Isso não é amor E deve ser doença Amor não faz a gente chorar Sofrer, bebê Tô aqui em BH, tô tentando Solta a voz, BH! De long neck, long neck Uma hora a gente esquece Que não se esquece Pra ter vida sem esquecer De long neck, long neck Uma hora a gente esquece Se não esquecer vou apelar Pra ter vida quente desse bar Vai chegar, vou diga, vou conhar aqui Amor não faz a gente chorar Sofrer, bebê Tô aqui em BH, tô tentando Te esquecer De long neck, long neck Uma hora a gente esquece Se não esquecer vou apelar Pra ter vida sem esquecer De long neck, long neck De long neck, long neck Que o quê? Se não esquecer vou apelar Pra ter vida sem esquecer De long neck, long neck É, com a mãozinha lá em cima Se vai Se não esquecer vou apelar Pra ter vida sem esquecer Vai chegar, vou diga, vou conhaque Se vai Se não esquecer vou apelar Pra ter vida sem esquecer Vai chegar, vou diga, vou conhaque Em BH